Aí você tá passando a OLX, vê lá uma super promoção de um SM57 por 200 conto, você sabe no seu coração que é falso, mas você compra mesmo assim né, a esperança é a última que morre mesmo. E é o seguinte, de cara, pegando aqui na mão você já sabe que esse cara aqui é falso, esse aqui, peso de algodão comparado a esse cara aqui, a cor é levemente diferente, o SM57 original é mais escuro, esse aqui é um material meio escroto. SM57, falsetão, tem 157 gramas, original 277 gramas. Uma parada que todo mundo mostra né, o original ele tem uma divisão maior do que o falsão aqui, o falsão aqui em cima tem um adesivo escroto grudado que inclusive tá soltando, olha que merda. O original não, o original ele parece que ele é impresso aqui nesse plástico mesmo. A cor dessa redinha de metálica, isso daqui é um cinza bem vivo, prata, sei lá, aqui é mais escuro também. E o acabamento né cara, aqui ó, é perfeito, enquanto aqui dependendo da onde você olha aqui ó, é meio amassado, meio escroto. Tem aquela parada que todo mundo fala do original que ele tem um amortecimento aqui na cápsula, esse aqui é durona mesmo. A parte de baixo aqui é bem parecida, o falso tá com o pino dourado, não sei se isso faria diferença, o original não. O original tá bem claro ali as posições dos pinos 1, 2, 3, aqui é difícil ver, tá praticamente apagado. E eu não sei se isso de fato faz alguma diferença pra identificar o original ou não, mas o original o fio é amarelo e verde. O falso, verde e vermelho, e aí você pode ver que o original aqui da direita ele tem uma resina ali dentro, alguma coisa assim. O falso não provavelmente seja essa a diferença do peso né. E aí aquele famoso teste de resistência né, o falso ele tem uma resistência muito maior, então se eu medir aqui ó, ele vai chegar ali a 500, 570, 560K mais ou menos. E a diferença já começa aqui né, pra medir eu tive que usar esse pino e esse pino aqui. O original eu uso esses dois pinos aqui, eu tive até que alterar a escala do multímetro ali, mas ele chega a 18K, é uma diferença muito, muito grande mesmo. O original eu uso esse pino aqui, eu tive que usar esse pino aqui, eu tive que usar esse pino aqui, eu tive que usar esse pino aqui. O que é isso? O original eu uso esse pino aqui, eu tive que usar esse pino aqui, eu tive que usar esse pino aqui. O original eu uso esse pino aqui, eu tive que usar esse pino aqui, eu tive que usar esse pino aqui. O original eu uso esse pino aqui, eu tive que usar esse pino aqui.